E vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã com Samara Fagundes. Olá Samara. Boa noite Gilvão. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de céu encoberto na madrugada desta sexta-feira. Quando pode também chover? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. ...apareceu. Você também pode participar da previsão do tempo. Grave o seu vídeo na horizontal e manda para o WhatsApp 999-359302. Eu aguardo o seu vídeo amanhã de manhã. Uma boa noite.